Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí de The Crew 2 aqui no canal Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí o início do jogo, tá? E algumas dicas pra você já começar bem aí a jogatina, já começar aí de uma maneira mais tranquila Tá? Então se gostarem aí do conteúdo galera, deixa aquele like, se inscreve no canal Compartilha aí com a galera que gosta aí do The Crew 2 e bora pra play Valeu galera, até daqui a pouquinho Então galera, vamos iniciar aqui, vamos ver aqui em opções Em opções nós temos a configuração do jogo É, idioma Legenda Minimapas Inversão de eixo pra quem gosta de Colocar pra cima e tal, né? Notificações Vídeo O áudio é muito importante, a gente vai ter que vir no volume aqui o volume da música e do rádio Pra não dar problema aí pra gente Vamos aumentar aqui o som do veículo O som dos efeitos Não, vamos colocar, deixar baixo o som dos efeitos Vamos deixar o som do veículo alto Aqui é a parte de controles Vamos jogar aí com o câmbio automático Vamos Zona morta do volante Vamos diminuir um pouquinho da zona morta Zona morta do travamento, travamento acelerador, linearidade do freio Zona morta do freio Vamos diminuir também um pouco Isso é o mapeamento Tá bom voltar lá? Eu esqueci de mostrar isso aqui, ó A gente tem aqui também a opção de usar o controle, tá? Mas o controle a gente vai deixar aí pra um próximo vídeo, beleza galera? Então agora nós vamos lá para o novo jogo Vamos começar aí a nossa campanha Novas lives summits, eventos temáticos e muito mais X para o continuar Vamos ver aqui o nosso personagem Puxar poronga Hummm Qual que é o oito? A oito é o black Vamos pegar uma moça Vamos pegar essa moça aqui, ó Essa moça bonita Segurar aqui pro ok Ok, pessoal Vamos nessa Temos que partir cedo Ah, Hiroyuki Carter Oi, eu sou o Hiro Muito prazer Eu tava achando que vocês não iam conseguir Eu sou da Live Empresa de câmeras que tá patrocinando a corrida Venham Olha, obrigado de novo Eu tô empolgadíssimo com isso Valeu por nos dar essa chance Imagina Estamos sempre à procura de novos talentos E vocês são perfeitos E nem preciso dizer Que se mandarem bem nessa corrida Várias portas se abrirão pra vocês Saquei Não vamos decepcionar Me decepcionar? Não se trata disso Essa é a sua chance de impressionar quem interessa Nossos eventos são transmitidos pra todas as famílias de corrida Você quer correr, não quer? Ah, é Isso é muito importante pra nós Tentamos transmitir as corridas, mas... Sem sucesso Acho que ninguém quer ver um bando de zainting games Acredito É só mostrar pro mundo as suas habilidades Que você vai ganhar fãs da noite pro dia Façam uma boa corrida E verão as opções E também o público aumentarem Vamos fazer o melhor Rio, meu amigo Quero mais que o melhor Quero uma audácia lendária Bom, tenho que organizar uma corrida Boa sorte Ok, valeu Bora lá, galera Bora lá, carinha Agora a gente vai correr de Porsche Manda ver Vai lá e bota pra quebrar É só dirigir como você dirige E logo vamos pras grandes divisões Bora lá, galera A gente já começa aqui já numa Bela de uma corrida Aqui com a Porsche Lembrando que os comandos que eu vou falar É referente ao PS4, tá Então eu vou falar os comandos do DualShock do PS4 Bem-vindos à cidade que nunca dorme Nesse evento, Nova York vai ser dominada por corredores como você nunca viu Não é só uma cidade É um parque de diversões para os melhores pilotos e motoristas de hoje E do futuro Zyber Extreme Serious E... A gás R2 acelera Normal Estamos aqui hoje para assistir ao primeiro episódio do ano da série Live Extreme Nessa nova temporada, novatos talentosos vão ter a chance de derrotar adversários experientes Além de impressionar as equipes de corridas por aí E pode crer que elas estão assistindo Ah, e muito importante Eles têm que gerar empolgação É assim que se atrai fãs E é assim que a gente trabalha Vire um corredor Ouve a cena E veja o número de seguidores disparar Por falar em voar alto, saca só esse salto Aí pessoal, é isso aí Os números vão bater no teto Vamos lá galera Vamos começar com as dicas É o seguinte Primeira dica é a mais importante delas Evita usar muito o freio Porque assim você não perde tanta velocidade E você consegue sair mais rápido do que os bots O que é bom ter o cogito É se você conseguir a dica usar muito o freio Chegando ao extremo Eita Eita Paramba Agora é de lancha Então essa é a primeira dica Evita usar muito o freio Tá Dica pro barbo Já mostrou ali ó Vamos mandar o L pra trás Nas retas Você aumenta a velocidade Do seu barco Você vai ganhar seguidores vencendo Claro Mas esse não é o único jeito Faça uma manobra espetacular Como essa Que os fãs vão chegar rapidinho Saca só isso O NITO galera Pra usar o NITO De preferência De tiros longos De NITO Aperta Gasta ele até o final Nas melhores horas Acho que tem Já vi muitos jogadores E acho que estamos vendo Uma nova estrela Escutindo no CIRINOS Apertando e soltando o NITO Agora um showzinho Pro gran finale Barquinho Barquinho E agora Abirãozinho É assim que funciona Hoje em dia Só ser um bom piloto Não basta mais Tem que brilhar Dentro e fora da pista E tem que ficar Ligado Nas redes sociais A conta é simples Quanto mais seguidores Você tiver Mais seguidores Você ganha Entre na sua primeira equipe De corrida Que a segunda Vai te procurar Logo depois Acumule patrocinadores Que os contratos Vão bater na sua porta Em outras palavras Um piloto Com muitos seguidores Abre espaço A novos estilos De corrida A gente chama eles De disciplinas Mas você vai chamar eles De a melhor coisa Do mundo Do coração de Nova York Essa foi a série Live Extreme Episódio 1 Obrigado por assistir E não se esqueça De nos acompanhar Em todas as redes sociais E não se esqueça De me acompanhar Em todas as redes sociais Vai estar aí Na descrição do vídeo Quem quiser acompanhar Fica à vontade Entusiasta Valeu Colega é oficial A gente vai ficar grande Temos que provar Nosso valor Mas vai ser de boa A gente tem o necessário Tem tanta coisa Para experimentar Barcos, aviões, carros É tipo uma festa enorme E a gente vai provar Um pouco de tudo Tem o pessoal Dos rachas Do off-road Do pro-racing E de estilo livre A gente pode fazer Uma corrida de teste Com qualquer um deles Ou melhor ainda Com todos Escolha o primeiro E vamos lá Amiga Seja bem-vinda A Motor Nation Motor Nation Então Tem quatro jeitos De fazer essa bola rolar A escolha é sua Como você quer começar? Bom Eu quero começar com Straight Racing Eu vou explicar depois Para vocês O porquê De começar com Street Racing Veículo grátis Editor de decorações 1.200 servidores E 9.000 bucks Jogar Vamos lá Vamos escolher aí O nosso primeiro carro De Street Race Olha o que temos aqui Meu nome é Latrell Sou meio que O comitê não oficial De boas-vindas Da família do racha Nós tunamos os carros Os exibimos E corremos com eles Se você quiser participar Precisa Me mostrar Do que é capaz Te empresto um carro Mas você precisa pilotar Se vencer Será uma de nós Mas lembre-se O carro é emprestado Não arranhe Eu pensei que Ia escolher o carro Será que a gente ganha Essa Porsche aí? Eita 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 15 15 16 20 23 20 22 23 23 23 24 E o que é necessário? Ué, o fogão. Isso aí, você conseguiu. Agora venha comigo. Tem uma coisa que acho que você vai gostar. Tem uma coisa que eu acho que você vai gostar. Eu acho que ele vai me dar um carrinho. Eu acho que ele vai me dar um carrinho. E com ele vai precisar dar tudo de si. Eu posso te ensinar mais algumas coisas. Você tem talento, mas posso te ensinar as manhas. Vê aqueles carros. Um deles é seu. Por vencer o teste. Mas vai ser mais difícil ganhar o resto. Você tem que comprar. Vença corridas. Mostre que é boa. E poderá brincar com todos. Drift. Corrida dragster. Enfim. Você precisa correr e precisa vencer. Agora, escolha o carro. Mãos no volante. E vamos ver do que é capaz. Estrutura Racing. Vamos lá. Nós somos Aprendizios. Veículo grátis. Então, nós ganhamos aqui um Mazdinha. Vamos fazer um teste drive. Nós estamos ali no ícone. Não no ícone, né? A gente está no nível Aprendiz ainda. Vamos fazer aquele teste drive. Vamos fazer um teste drive. Tá bom, então. Vamos obter o veículo. Certo. Temos três veículos grátis aqui. Nós temos o Mazda MX-5. Mustang GT Fastback. E Wallet TTRSQP. Daqui adianta, a gente já tem que desembolsar uma grana. Galera, mais uma dica. Tá? Para vocês. Eu sei que é tentador, né? A gente comprar aquele carro que a gente quer muito, né? Tal. Mas, recomendo a vocês não gastarem o dinheiro à toa. Os bucks à toa, tá? Por que à toa? Porque você vai ter que gastar muita grana fazendo as peças, né? Para aumentar o nível de performance de uma cidadão de uma maneira correta, beleza? Os créditos crew, que são as moedas especiais, também não gaste. Você vai ver ali itens de cosméticos para os carros. não gaste à toa, também. Deixe para uma ocasião especial um passe, um motor pass, que é o passe de batalha do The Crew 2. Então, a grana e o... e o crédito especial não gaste, né? Com qualquer coisa, com qualquer carro, beleza? Peças de personalização visual, também. É possível você ganhá-los ganhando as caixas no final das corridas, tá? Outra dica Não reseta a corrida Por mais que você perca a corrida mas você ainda está ganhando dinheiro está ganhando seguidor Então, não reseta a corrida Tem um comando que é usado que é o R1 e o L1 os dois juntos ele... se você bateu ou travou em algum lugar usa R1 e L1 que você é respawnado para a pista mas não reseta a corrida por qualquer coisa, tá? Chegou no final da corrida não ganhou segura o triângulo deixa lá apertadinho que você vai recomeçar a corrida Beleza? Se for possível se for necessário repita quantas vezes for necessário cada corrida também tá? Porque assim mesmo que você ganhe a corrida não passe para a próxima já assim de imediato ganhe as peças upa os carros tá? Que você vai se dar bem aí no... no decorrer aí do jogo Beleza? Então pro próximo vídeo a gente vai deixar aí vamos começar aí a nossa o nosso Street Race Beleza? Eu vou pegar aqui o Mazda Miata mesmo eu tenho uma outra com a que já tem um áudio de TT a gente vai começar aí com o Miatinha tá? Mas aí a gente vai se aprofundar mais no próximo vídeo aí do Street Race Valeu galera? Então se curtiram esse vídeo aí galera essas pequenas dicas aí o início do jogo deixa aquele like se inscreve no canal comenta compartilha com o pessoal aí e vamos começar junto aí a jornada no Decro 2 Beleza? Links da das redes sociais e da do canal de lives vai tá na descrição segue lá também pra ficar por dentro aí do que o Silveira piloto virtual anda correndo aí jogando aí no dia a dia valeu galera um grande abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau